Fala galera, estou aqui com o mestre Marco Ruas, com o nosso raçador Felipe Verdun e acabamos de assistir a segunda parte do churrasco, preparado com o Marco Ruas, muito legal e como prometido, não sou o Faustão, mas tem arquivo confidencial com o Marco Ruas Falar do Marco Ruas é sempre muito difícil, estou há duas semanas o Fabio Espírito me pediu para fazer essa homenagem a ele e tudo que eu pensei em fazer, tudo que eu queria falar, tudo que eu pensei em falar que eu queria falar, nunca vai ser o suficiente para agradecer tudo que o Marco fez para mim na minha vida o Marco mudou minha vida, hoje eu sou quem eu sou, sou o Pedro Rizzo por causa dele hoje eu sempre falo isso, eu crio minha família, minhas filhas, minha esposa com o que a luta me deu, quem me ensinou a lutar foi ele eu posso dividir minha vida antes de Marco Ruas e depois de Marco Ruas Marco é um cara que não só me ensinou, ajudou na minha educação juntamente com meus pais ele não me deu exemplo, ele foi o exemplo que eu tive como atleta, como professor, como homem então tudo que eu vá falar dele é muito pouco, muito pouco hoje eu sou o que eu sou, eu tenho o que eu tenho devido a ele Marco, só quero te agradecer por tudo que você fez por mim por tudo que eu tenho, por eu ser quem eu sou, obrigado por tudo e eu tenho o privilégio de hoje te agradecer todos os dias sempre que a gente se fala no telefone, eu te agradeço todos os dias pelo que você fez por mim, por você ter mudado a minha vida por eu ser quem eu sou hoje, muito obrigado Fala galera, Rafael Cordeiro passando aqui para passar todo o meu respeito ao grande mestre Marco Ruas esse que elevou muito o Vale Tudo e o MMA a um grau assim de todas as artes marciais se cruzarem para criar aquilo que a gente está vendo hoje o Messi Marco Ruas, uma grande referência para todas as gerações uma referência para a minha geração e com certeza para todos que vieram depois da minha um homem que escreveu o nome na base do suor e da corrada nunca teve medo de enfrentar ninguém, sempre colocou o nome na reta sempre defendendo os seus ideais, coisas que naquele tempo as pessoas não entendiam muito bem e acredito que o Messi Marco Ruas entrou para a história com certeza como um grande campeão, mas como um grande mestre formador de campeões, formador de grandes campeões e com certeza o Muay Thai deve muito a esse grande mestre Mestre Marco Ruas, maior respeito ao seu nome e a sua história Obrigado Muito legal Nossa, muito bacana, essas coisas não tem preço, não é? É verdade Não dá, não dá Tu vê a galera, fala com vontade Isso é muito bacana É do coração mesmo Quem vem falar de Ah, uma round of fame, isso aí para mim vale mais qualquer round of fame Esse reconhecimento é Não tem preço, cara, é uma coisa... Qual é, beleza? Foi um prazer estar aqui falando aqui Fazer uma homenagem aí para o meu professor Marco Ruas Cara, não só professor, mas um cara super gente fina que admiro muito Admirava muito, cresci vendo o Marco Cresci vendo o Marco lá no Flamengo E eu era moleque, vi o Marco assim, era o meu ídolo Duas pessoas assim que eu ficava olhando assim quando eu crescia Principalmente porque ele era do meu bairro E... Primeira vez comigo, o Marco O Marco nem me conhecia, nem sabia qual era Eu tinha 10 anos de idade Eu fui na Nanája Ver a academia Como é que era E... Cheguei lá, tava... Ele tava na porta, ele, o Ceará Luiz Alves, Naranho A galera das antigas assim Olhava pros caras, achava o cara Vamos dizer assim O Papa, né? O Papa Depois da minha vida eu tive a chance de treinar com ele E fiquei encantado com... Com a disposição E com a... Com a versatilidade, né? Do Marco É... Marco, eu aprendi muito com você E... Hoje eu tô aqui nos Estados Unidos Queria agradecer muito a você Que abriu as portas pra mim aí Quem não sabe É... Eu vim pra Califórnia Em um ano de 2000 Morei com o Marco Dei aula na academia do Marco Marco, te amo, hein? Cara Botou eu o cara, meu irmão E ó Marco Rusco Hall of the Fame no UFC Se não Não é Hall of the Fame Valeu? Um abraço É isso aí É verdade É verdade Você já vai mais tudo É isso aí Irmão, irmão Precisa Vai, isso aí Tá louco Tá louco Certo, cara Tô vaidado, pô Aê Tô aqui pra falar Sobre um dos maiores Se não o maior lutador De MMA brasileiro Marco Ruas Imenso prazer Por estar aqui Falando de você, mestre Que foi aí Os pioneiros do nosso esporte Somos todos muito gratos a você Por representar tão bem o nosso país E inspirar tantos lutadores Assim como também sempre me inspirou Parabéns, mestre Quero que você saiba Que eu sou muito teu fã Deus te abençoe Eu sou um dos maiores Eu sou fã Você é fera, fera Brava, pô Ei, chefe Pô, mas eu parei com isso Essa cobardia, cara Fala galera Gustavo Estimul falando aqui A minha mensagem hoje Pro meu grande mestre Marco Ruas É Eterna gratidão Pelo que eu me tornei hoje Na arte marcial Sempre fui seu fã Sou fã até hoje E Segui os caminhos do mestre Sempre Na parte de treinamento Na parte que Ele foi nosso líder Na época Que a gente treinava junto lá Nos ensinamentos Na disciplina Ser rigoroso Agressividade Eterna gratidão Pelo que eu me tornei hoje Na arte marcial Sigo esse caminho de luta Até hoje E passo isso Pro meu filho Passo isso Pra alunos Pessoas que querem Ter uma vida melhor Englobando tudo A motivação E Sempre que tem oportunidade Eu tô Treinando com o Marco Sempre que eu tô na Califórnia Eu procuro sempre ele Pra treinar Me inspira até hoje E Felicidade demais De poder Ser fã dele até hoje E Trocar ideia De treinamentos De posições E é isso galera É Pô Eternamente Fã E aluno Do Marco Rojo Um abraço Valeu galera Obrigado Caralho Caralho Isso aí não tem prensa não Fala pessoal Tudo bem Tô aqui a pedido Do nosso querido Verdum Pra dar meu depoimento Sobre essa fera Esse campeão Marco Rojo O Marco Com certeza foi o atleta Mais respeitado Do outro lado Que não era do Jiu Jitsu Pela turma do Jiu Jitsu É um cara que fez uma carreira brilhante Foi campeão do UFC Conseguiu Comprovar O seu entendimento Da luta Criando aí O cross training Acho que ele foi o primeiro cara A levantar A levantar essa bandeira Um cara que eu tenho muito respeito E Queria deixar aqui Meu forte abraço Ao Marco Rojo Obrigado Obrigado De coração Bacana O bom é isso O tempo passa E você Obrigado Tem preço Não tem preço Obrigado Legal Se nascer de novo Queria ser lutador De outra vida Querer tudo de novo Muito bonito Boa tarde a todos Romero Jacareca Volcante Fundador da Aliança Faixa Vermelha e Branca Oitavo grau de Jiu Jitsu Do professor Hollis Grace O Marco Ruiz É uma pessoa Sensacional Tenho muito respeito Por ele Por tudo Tudo que já fez Representando Não só O nosso país Como o esporte Das artes marciais É um tremendo Casca grossa Uma pessoa Humilde Dedicada Um pai de família E tenho muito respeito E tenho muito respeito Pelo Marcos É muito justo Essa homenagem Verdun E tenho muita admiração Por ele Por tudo que já fez Nas artes marciais Um grande abraço A todos Os pobres Obrigado Obrigado Cara Não estou lembrando Não Cara Isso é um verdun Não Está louco É um prazer Até me quebrar Cara Isso imaginar Porque o filme está passando Na minha cabeça Que Cara Tudo isso valeu a pena Porque eu vivi Uma coisa que eu era contra Eles eram contra mim Era do outro lado O cara falou Era do outro lado Mas eu estava ali Eu estava querendo provar Alguma coisa Falando Não Não é que eu seja inimigo Eu quero provar O meu ponto de vista Que achava que não era completo Eles achavam que era completo Não Não é que eu sou contra o judício Se é que eu não gosto Eu gostava também E aprender Eu quero aprender Mas eu acho que tem que ter tudo Tem que ser um E os caras me viam De outra maneira Mas Ao mesmo tempo Eu respeitava Eu respeitava Não era uma coisa De respeito De ofender E eles me respeitavam Também Eles achavam Que me viam Que era do outro lado Não me respeitavam E olha a prova Era a prova disso aí Não respeito muito Mas agora está provando isso Acho que o bom Eu acho que o bom de tudo Da maturidade Da idade É isso Que você passa A reconhecer isso A ver isso De outra maneira Exato Quando você é bom Você vai na explosão Você vai falar coisas Que não deveria ter falado De repente Mas hoje em dia Você vê que Que no final Tudo a gente é irmão Não é uma família A gente é família Da arte marcial É isso que vale Com o meu entender Desde o começo Eu queria defender o Brasil Eu não estava contra ninguém Eu só tinha meu ponto de vista Diferente E hoje em dia E hoje em dia Todo mundo vê isso Enxerga isso Que eu estava certo Do meu lado Que na época É o que eu estava falando Aqui Eu era do outro lado E os caras não viam Isso como inimigo Como o cara do outro lado Mas não que eu era contra Que eu tinha raiva Que eu tinha bronca Não Eu só tinha um ponto de vista Que eu até hoje tenho Não existe uma luta completa Não adianta você falar Que o boxe não é completo Não é completo Porque eu fui treinar O jiu-jitsu também E eu falei É completo É mãe de todas as lutas Então eu quero ver isso Mas era só o chão Eu não vi nunca Eu passei 3, 4 anos de volta Nunca liguei Chegou, tirou o kimono Falei vamos fazer uma porrada agora Vamos treinar chute Vamos treinar soco Vamos treinar agora Sem kimono Que era Não tinha isso Aí o cara falou Ah mas quando tem O cara falou Mas no caso quando tem Vale tudo O pessoal passa a treinar Ah mas eu só vou treinar Quando tiver o vale tudo Quer dizer Então eu não vou me condicionar Não complementa a outra É Então não complementa a outra A minha visão é essa Uma ajuda a outra Não tem uma ruim Não tem uma ruim Aí vem o cara Ah no wrestling Pô tem muita coisa boa As coisas boas eu vou botando aqui Tem uma coisa que não Ah isso me interessa A parte de chão Que tem que ficar de costas De chão no teto Senão o cara vai ficar Mota ali A parte de espírito A parte de chão Isso me interessa Mas no jiu-jitsu Tem muita coisa boa Realmente jiu-jitsu Não tem como você falar Mal Agora o cara tem É o lutador Ele tem que treinar Outras partes também Ele tem uma grande arma Mas ele tem que saber Que é o lutador mais em pé É verdade É verdade E aí a prova disso A prova disso Que eu falei que eu tava certo É Fabrício Verdun É José Aldo São vários outros lutadores Que abriram a mente pra isso Não Não, peraí Vou procurar ali o Rafael Cordeiro Vou pegar o Muay Thai Vou pegar o troço Juntos, todos juntos Quer dizer, não é verdade? Não faz diferença Não, faz diferença Mas no meu tempo não O cara falava assim Não, é só aqui Não tem negócio de boxe Não, é só aqui A garra bota pra baixo Tudo bem? E se não botar? Se não botar O negócio tudo é esse Muito bem Funcionou Muitos anos Que eu te vi às vezes Lá no Flamengo Tudo Mas agora você tá aí E a gente tá sempre se falando Você é um grande amigo Uma pessoa de garra É um guerreiro Você é um guerreiro E mostrou isso Todo mundo te conhece Você é um cara muito querido No mundo da luta E da capoeira E sempre vai ser E é um grande amigo Parabéns pelo seu trabalho Pela sua força E pela sua garra Entendeu? Foi paraquedista Eu dou maior valor a isso A sua batalha toda Na sua vida E no meio da luta E trazer o cinturão Mostrando para os brasileiros O orgulho que a gente tem de você Tá bom? Grande abraço, meu amigo Fica com Deus Sucesso Na sua vida E na sua carreira Valeu, Marco Rua Valeu, valeu Feliz Caralho, esse aí foi Caralho, ele falou que ele agora Dois dias atrás Caralho Não se falou nada pra mim Não me matou nada Sem creme É verdade Eu, mano É mais enorme Tanto feliz Vim chamar de Faustão Aí, olha Que o convidencial do Faustão Que isso Caralho O rei Isso é uma porra Salve, pessoal Querer mandar um abraço Para o campeoníssimo Marco Ruas Mestre fundamental No que é hoje A Mixed Martial Arts No mundo todo Guerreiro maravilhoso Um abração Tudo de bom Obrigado Boa, Mariel Boa, coisa bacana Ô, Fabrício Obrigado, cara Caralho Você viu o cara Tá todo mundo Caralho Uff Despoio de coração E aí Grande Marco Ruas Aqui eu venho Lembrar daquele tempo De luta olímpica No qual, pô Conheci o Marco Santa Luzia Participando dos campeonatos De luta Lá no João Ricardo Entendeu? Lá no Mestre Osvaldo Então, pô Essa pessoa maravilhosa Que é espelho Para todos nós Para o meu filho Raul Nia Para todo o pessoal De várias gerações Aí É o exemplo Não foi Então é isso Falou? Quero agradecer aí Por tudo Entendeu? Por essa Pela essa amizade Por ser o Nosso Espelho aqui Da usina de campeões Entendeu? A gente junto Com o Pedro Riso Aqui E ter o Marco Aí como Patrona aqui Da nossa Risa RVT Aqui Falou Ruas Valeu Um abraço Então Falar um pouco Do Marcos Pô Acho que é uma inspiração Não só pra mim Mas pra todos nós É o cara que eu vejo O Pedro, né Que é Uma inspiração pra mim também Então é uma gratidão Tremenda por ele Acho que é a mesma paixão Que eu tenho pelo meu pai Então Isso é sensacional Quando você vê Do seu lado E eu conheci o Marco O Marco pessoalmente Eu acho que eu não tava Nem pra nascer Ele já era amigo do meu pai O meu pai sempre contava História Vi lutando Pequenininha Que a gente sempre foi da luta Eu via assistir Assistia as lutas No vídeo Cassete E tudo mais E sempre foi uma inspiração E hoje tá Podendo mandar essa mensagem Pra ele Tá sendo sensacional Então Marco Acho que O que eu tenho que dizer pra você É que Você continua sendo Uma inspiração pra gente Tanto Pra equipe inteira Quanto pra mim E eu tenho certeza Que quando a gente disputar o título Você vai estar junto com a gente Então um grande abraço pra você E um beijão Isso aí Valeu Obrigado Isso aí eu vou te falar coisa Uff Cara Estamos quebrando Quebrando aqui Quebrando aqui Quebrando aqui Quebrando aqui Quebrando aqui Caralho 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 Isso aí eu tô realizado Tu morrer mais eu tô feliz Porra Isso aí é bom reconhecimento O maior porra Não é porra Não é porra Obrigado senhor E dizer a você Marcos Eu tenho muito orgulho De treinar capoeira No mesmo lugar Que você treinou E ter o mesmo mestre de capoeira Que você tem Isso é um grande orgulho pra mim Eu carrego suporte no peito Viu Desejo a você Muito sucesso Na sua carreira Muita saúde Muita paz E harmonia na sua vida Meu amigo Fica com Deus Amém Obrigado Muito legal Muito legal Muito legal Isso aí é É um filme Na cabeça agora É um filme passando São muitos anos Só coisa boa Só coisa boa Tudo valeu a pena Só coisa boa Fiz grandes amigos Fala Marcos Tudo bem Aqui é o Mestre Canguru Da Badá Capoeira Pra mim é um tremendo prazer Tá mandando essa mensagem Vendo essa mensagem pra você Que sabe que a gente Se espelha muito em você Você é um camarada guerreiro Um camarada batalhador Vibrador Tem sangue nos olhos Né Aquele olhar de guerreiro É isso aí Marcos Tá Um forte abraço pra você Felicidade E saúde sempre Tamo junto Força e honra Marcos Valeu Um abração Muito bacana Opa Marcos Bom dia Tudo bom Tô passando aqui Tô passando aqui pra Te desejar Muita saúde Muita sorte Muita energia positiva Nessa vida E também Fazer um agradecimento Em nome da capoeira Em nome da capoeira Pelo valor que você dá a ela Como luta Como luta Você tá pensando Também construir um grande ser humano E a gente vê Isso em você Né No caráter Na responsabilidade Em ser família E eu vejo que esses valores Você aprendeu também muito Com o nosso mestre Nosso mestre Também soube lhe passar Eu vi numa das entrevistas De você Que você falava Que o mestre camisa Não era só um mestre Na arte marcial Mas e sim um mestre Na vida Um mestre na vida Ele te ensinou Muitas coisas da vida Inclusive até o caminho Pra você Ir pra Pra luta Pras lutas Né Enfim E então eu vejo que Que você é uma pessoa Que inspira muitas outras Né E Como O além de tudo É ser Capoeirista Né Às vezes a forma como você luta Até parece que você tá Jogando capoeira Então eu acho muito legal E sem falar Também desses valores Que como a gente tava falando Aqui antes Das pessoas Como você vai formando E você tem um grande Um grande aluno Que é o Pedro Rios Que hoje multiplica Outros Marcos Ruas Outros Pedro Rios Né Não só na parte da luta Mas também como uma Como uma pessoa É Útil à sociedade Um grande ser humano Eu vejo que a preocupação Do Rios Do Pedro Rios É em cima disso Como era a sua também Além de formar um campeão Não só um campeão no ringue Mas um campeão na vida E isso você demonstrou Grandes exemplos pra gente E vem demonstrando Então Marco É do fundo do meu coração Que eu tô te falando isso Eu agradeço também Obrigado pelos ensinamentos Que eu também Aprendi Culturalmente com você Em outras artes Outras lutas aí Que você Passou Mas enfim Um grande abraço pra você Tudo de bom Muita saúde Olha irmão É muito maneiro Muito maneiro Muito bacana Comércio 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 Muito maneiro Tem todos os esforços Obrigado 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 De coração Isso aí não tem preço Você vai gastar o resto da vida Passa esse pão pra mim Por favor Isso aí não Corre Isso aí não Estou aqui Está difícil engolir essa libra Não tem mais uma Alô gente Eu queria falar aqui Pro mundo das artes marciais Das lutas De uma pessoa Importantíssima Que é exemplo No nosso meio É o Marco Ruas Eu quero aqui Deixar um grande abraço pra ele E dizer Falar um pouco dele Da experiência Faz 50 anos De amizade De convivência E dizer que o Marcos É um exemplo É um lutador Completo Não é? Um ser humano exemplar Um grande professor Um mestre E uma grande figura humana Porque no mundo das artes marciais Das lutas Dos esportes Tem muita gente boa Mas muitas vezes Deixa de lutar Parou de lutar De praticar A atividade Soma muito pouco Pra sociedade E nós precisamos Nesse mundo Nós estamos vivendo De exemplos E o Marcos E o Marcos É um dos exemplos Exemplo lutando Se comportando Não é? Exemplo Pra família Exemplo Pra sociedade Então falar Do lutador É fácil Falar Do ser humano Então o Marcos É um grande ser humano Uma pessoa que admiro Respeito É um dos grandes discípulos Que eu tive Nessa Minha carreira Porque ter aluno Gente É muito fácil Eu tenho milhares Mas discípulos São poucos Hoje ele é um grande mestre Que também teve alunos E tem discípulos Eu quero dizer Marcos Que você Continue sendo O que você é Com sua sinceridade Sua simplicidade Com seu comportamento Se De dedicação Que você treina Como treinava antes Isso faz parte Da sua vida Não é? E continue assim Que Deus lhe dê Muita força Saúde Pra você continuar Sendo o que você é Parabéns E continue assim O mundo Te respeita E te aplaude Um grande abraço Boa Boa Que legal O mestre camisa Pô Tá bom Tá bom Bateu Bateu Boa Chega Tá difícil Isso aí Merece Foi muito legal Te ver Obrigado 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 Muito legal Você tá louco Tá louco O que eu mais acho legal Que tu vê que as pessoas falam do coração Não é da boca pra fora As pessoas falam vontade Foi muito bacana Não tem nem palavras Tudo valeu a pena Tudo que eu fiz foi de coração também Que eu me dediquei a minha vida toda Até hoje Até mais que eu tento fazer algum vídeo Que você me ajuda na internet Com o Instagram Me deu uma força É pra tentar incentivar as pessoas Porque eu acho legal As pessoas perguntam Pô, o Marco tá me incentivando Tá me ajudando com esses teus vídeos E poucas coisas Que eu bota Poucas coisas Agora eu quero até postar mais Isso me dá uma satisfação Quer dizer que eu tenho que continuar esse trabalho Eu devo tudo à luta Tudo à arte marcial Tudo a esses mestres Às vezes em entrevista Eu não consigo agradecer o suficiente Eu não me fiz sozinho Eu tive a ajuda do Camisa De essas pessoas todas que passaram na minha vida A Rodney Todo mundo Eu agradeço a todos Eu agradeço a todos Aos meus alunos Eu aprendi com eles também Com o Babalu Com o Pedro Com o Gustavo Com o Bachinho Eu aprendi com eles Porque a gente tá sempre aprendendo Eu não sei tudo Eu tô aprendendo Eu continuo aprendendo E o pouco que eu sei Eu tento passar E quero continuar passando Porque a luta me deu tudo A luta me deu Isso aqui Essa vida Trazer minhas filhas Dar uma vida melhor pra elas Tudo através da luta De poder ajudar a minha família Então eu não posso deixar a luta de lado Eu não posso parar Mais que eu tenha 70 anos 80 anos Eu vou estar sempre fazendo alguma coisa Vai estar fazendo um, dois, três Eu vou estar fazendo um, dois, três Eu vou estar muito estranho Não vou estar sentado Levando palavra cruzada Vou estar batalhando Então eu agradecer a todo mundo A Santa Rosa As Bruno Silas A Eugênia A todo mundo que passou na minha vida Flávio Molina Os preparadores físicos O Tucano no radar Que me ajudou Que viajou comigo Pro UFC Por conta dele A Cláudio Coelho Também É muita gente É muita gente A Cláudio Coelho Guilhinha na minha academia Eu não vou nem me treinar Sem cobrar nada Você não Ia lá e não Eu quero te ajudar Então Pô, amo todos vocês Muito obrigado E principalmente A Fabrício Bergun Que me prestou a sua homenagem Que não tem preço Não tem Raul da Fama Não tem nada Eu tô aqui Eu não sei nem Tenho a palavra Para dizer Obrigado A gente agradece Obrigado Isso aí é o mínimo Que a gente pode fazer Com uma pessoa Que fez tanto Pelo esporte E do jeito Tu é Tu vê que as pessoas Falam É verdade É com vontade Não Tu vê que é do coração É de coração E outra coisa É tudo É sincero O que eu falo Eu não tenho Eu já falava isso anos Eu não tenho nada Contra a luta nenhuma Eu amo todas as lutas Por mais que eu Eu fui visto Por muitos anos Como cleonte Como inimigo Eu era do outro lado Mas tudo bem Hoje em dia As pessoas entendem isso Mas eu tinha aquele meu Aquele meu ideal Não Eu queria ser um lutador completo Eu queria Achei que tudo era importante E conseguiu E consegui isso Cara Isso aí foi a prova disso Eu escutei isso De mestre De mestre De outro lado Foi ali Que eu batalhei E consegui isso Isso é o maior conhecimento Eu não tenho o que falar Eu não posso falar O que você acha Da família Gracie Eu acho que a família Gracie Foi importantíssima No luto das lutas Se não fosse a família Gracie Eu não teria lutado no time Eu não teria Se não criasse isso Eles foram Que botaram o Brasil Lá fora Então não tem como você Falar dessa família Uma família unida Como qualquer outra família Existe briga Mas uma família unida Que uniram Em todo aquele ali De botar a luta Lá fora O jiu-jitsu O brasileiro O Brasil Então não tem como Falar mal De Royce Gracie De Hansel Gracie De Hickson Gracie De todo mundo Eu não posso falar mal São lutadores São guerreiros E eu só tenho que aplaudir também Obrigado por tudo isso Muito legal Muito obrigado Muito obrigado de coração É emocionante Ver o reconhecimento Como tu falou As pessoas estão falando Para o prazer Do que querem falar E o reconhecimento É de vários mestres Isso aí é E do mestre Camisa Chamou de mestre Essas camisas Essa era uma saideira Essa foi boa demais Essa foi a saideira Para me quebrar Ali Eu já Porra cara Não tem Eu não sei nem O que Eu vou agradecer O Caio O tatuador É famosíssimo O Caio O Caio Eu estou batendo um papo Lá Estou de papo com ele Toda sexta-feira Que eu vou dar aula Eu fico Até chegar na academia 40 minutos Só batendo papo com ele Toda a gente lê Quer dizer É saudade do Brasil Também Aquela saudade do brasileiro Que a gente tem É como eu falei Na outra entrevista No outro programa Acho que era o primeiro programa Eu adoro Quando encontra o brasileiro Aqui E logo que eu falei Isso aí Tem três brasileiros Lá me esperando na academia E eu fiquei super feliz Bati mal de papo E o último Chegou Hoje eu tinha acabado Até a minha aula Na sexta-feira E eu até me atrasei Meu irmão Ele estava E eu não cheguei Eu tenho um telefone E me atrasei Para ficar batendo um papo E falando português Com ele E convidando ele Para vir treinar Quer dizer É muito legal De todos e todas Os caras É muito bom Isso é muito legal Ser reconhecido É a ideia Ser reconhecido De agradecer Essa gratidão É o legado Deixou O legado Acho que vai ficar Para sempre Para sempre Para sempre É coisa que eu pude deixar Para minha família Para minhas filhas Para os meus netos Agora tenho minhas filhas É uma coisa que Graças a Deus Com a internet Vai ficar para anos e anos Não vai ter A meu avô Foi um dos que começaram Um dos pioneiros disso Quer dizer Então não tem preço É só agradecer A Deus E aos amigos Obrigado 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 Eu quero Querer atribuir isso De alguma forma A todos Não entende Já fez Rafael Cordeiro Vanderlei Silva Essa homenagem Lindíssima Obrigado mesmo Eu sou fã também Eu quero dizer Que eu sou fã Eu gosto Eu gosto Caras que Representaram o Brasil Brilhantemente também Vanderlei Silva Rafa Cordeiro Então Vindo deles Para mim Então é muito bom Também Fechou todas Então Com essa homenagem Mínima homenagem Que a gente fez Para o mestre Marco Ruas Que merece muito Acabamos mais um Churrasco papurada Tamo junto E é tudo nosso E nada deles Vem 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 Obrigado